DJ BLEBT que tá no toque, bota o capacete que ela vai pedrada Ô piranha eu vou te falar, então fica calada que eu sei que tu gosta Ô piranha eu vou te falar, então fica calada que eu sei que tu gosta Fica de clica, de clica, de clica, de clica de quatro, sempre na bunda Fica de clica, de clica, de clica, de clica de quatro, sempre na bunda Fica de clica, de clica, de clica, de clica de quatro, sempre na bunda Fica de clica, de clica, de clica de quatro, sempre na bunda Mas piranha do bailão, que quer ganhar qualquer Que é de boca, fila musica, da boca não te colher Que é de boca, fila musica, da boca não te colher Põe Que novinha foda, puta que pariu Ela jogou, sentou a bunda no fuzil Ela jogou, sentou a bunda no fuzil O piranha eu vou te falar, então fica calada que eu sei que tu gosta O piranha eu vou te falar, então fica calada que eu sei que tu gosta Fica de clica, de clica, de clica, de clica de quatro, tempo na bunda Fica de clica, de clica, de clica, de clica de quatro Pepe na bunda As piranhas do bailão que quer ganhar qualquer Que novinha foda, puta que pariu Que novinha foda, puta que pariu, ela jogou Sentou a bunda no fuzil Ela jogou, sentou a bunda no fuzil Ela jogou, sentou a bunda no fuzil